A vereadora Lucila do Recanto está internada na UTI de Goiânia com pneumonia bacteriana, em coma induzido. A informação foi confirmada por parentes da parlamentar. Segundo o irmão da vereadora, Lucila precisou ser encaminhada para o Albrecht Einstein, porque era a única unidade com UTI de isolamento. Os sintomas clássicos da doença são falta de ar, mal-estar, dor no peito, tosse, febre. A equipe médica não conseguiu identificar qual tipo de bactéria que causou a infecção no pulmão da vereadora. E não há previsão de quando os remédios sedativos devem ser retirados. Em 2021, Lucila sofreu um mal súbito e precisou ser internada no Hospital Neurológico na capital.